A Ford anunciou que terá grandes lançamentos em 2016 e revelou o primeiro deles, o novo Edge, crossover global da marca que está chegando em vários mercados do mundo. No Brasil, não será diferente, e o Edge chegará às ruas no primeiro quadrimestre do próximo ano. A revelação prévia foi feita em grande estilo em São Paulo. Totalmente redesenhado, o Edge traz a nova tendência global de design no segmento de veículos utilitários. Ele representa o estilo crossover de luxo da marca. Por isso, todos os detalhes são pensados para o segmento de topo do mercado, para consumidores que querem um veículo de linhas dinâmicas e elegantes, combinadas com alta potência. No design externo, a frente traz um novo DNA de estilo, com grade ponente de barras cromadas, faróis mais afilados e luzes auxiliares de LED. Na lateral, a linha de cintura alta e as superfícies esculpidas criam perfil dinâmico, que transmite poder e confiança. As rodas estão posicionadas nos cantos da carroceria e dão um crossover com visual amplo e agressivo, revelando a sua potência e capacidade dinâmica para rodar com conforto em diferentes tipos de terreno. A traseira tem amplas lanternas interiças de LED. Ainda não revelado em detalhes, o interior do veículo também será novo, com forte direcional para conectividade e tecnologia, e virá recheado com vários equipamentos voltados para segurança, desempenho, conforto e assistência ao motorista. O Edge 2016 é mais um carro global que traz o estado da arte e da engenharia da Ford, mas não será o único lançamento da marca em 2016. O presidente da Ford na América do Sul, Steven Armstrong, destacou que o modelo é a primeira das 16 novidades que a Ford planeja lançar no Brasil em 2016. O objetivo é consolidar o crescimento da marca, que hoje já detém 10,6% do mercado, um avanço de 1,3 ponto percentual, conforme ressaltou o vice-presidente de marketing e vendas, Nathan Vieira. Durante a apresentação do Edge 2016, a Ford fez o seu balanço de fim de ano e destacou também alguns marcos significativos da linha. A liderança do Fox, no segmento de hatch médios, a liderança do Fusion, dos sedãs de luxo, o K1.0 como o veículo mais vendido no Brasil, e a comemoração da produção de 1 milhão de EcoSport na Bahia. Tchau! E aí